Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Neste vídeo vou mostrar a vocês como foi a formação do paredão de ontem à noite. Os brothers foram pegos de surpresa e o clima esquentou entre a líder Flashlani e a Thelma. Vou mostrar também neste vídeo como está a enquete do paredão entre a Thelma, o Babu e a Gabi. E aí galera, quem vocês eliminam neste paredão? Babu, Gabi ou Thelma? Peço que comentem aí embaixo. Mas antes de continuarmos, peço que deixem o gostei aí no vídeo, se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações no botãozinho vermelho aí embaixo. Agora sem mais enrolações, vamos ao vídeo. Na noite de ontem, os brothers foram pegos todos de surpresa com a formação de mais um paredão no BBB20. Já logo de início, o apresentador Tiago Leifert reuniu todos os brothers na sala e deu início. O anjo da semana, a Gabi, imunizou a Rafa Kalman, que não pôde mais ser votada por ninguém. Já na vez da indicação da líder, a Flashlani, o clima esquentou bastante. Flashlani indicou a Thelma e na justificativa ela disse o seguinte. Vou indicar uma pessoa que me julgou sem se colocar no meu lugar. Pra mim, tem uma postura de planta o programa inteiro. Se esconde dentro de um grupo. Thelma, se você tinha alguma esperança de chegar a final sem ir para o paredão, foi frustrada agora. Thelma, você está no paredão. Disse Flashlani. Depois desse climão entre as duas, todos foram ao confessionário votar. Mari levou quatro votos. Ela foi votada pela Thelma, pela Manu, pela Rafa e pelo Babu. E o próprio Babu também levou quatro votos. Ele levou votos da Ivy, da Gisele, da Marcela e da Gabi. E novamente, coube a Flashlani definir o próximo emparedado. E ela escolheu o Babu. Babu podia então contra-golpear. E ele foi direto e reto puxando a Gabi para o paredão. E definindo a berlinda entre a Thelma, ele mesmo, o Babu, né? E a Gabi. E aí, quem você elimina dos três? Comentem aí embaixo. Agora eu irei mostrar a vocês a enquete UOL, a atualizada deste paredão. Segundo a enquete, a próxima eliminada do BBB20 será a Sister Gabi, com 52% dos votos. Em segundo lugar, está a Thelma, com 39% dos votos. E o menos votado deste paredão é o Babu, com apenas 7%, galera. E aí, pra quem vai sua torcida? Comente aí embaixo. Não se esqueçam de deixarem o gostei do vídeo e se inscreverem no canal. Nós ficamos por aqui e até a próxima. Valeu e fui!